Música Olá internautas conectados do DMTV, estamos de volta com o DMTV, recebeu aqui o nosso estudo do DMTV, Walter Prado, numerólogo e empresário, mais uma vez aqui, é um prazer recebê-lo, tudo bom? Ótimo, maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui em Goiânia, DMTV, repercussão internacional em vários países, por onde a gente passa, não tem quem não conhece. E ele vem acompanhado hoje, vem acompanhado aqui com o Raimundo Cintalarga, ele que é um dos líderes da Reserva Roosevelt, que fica em Rondônia, entre Rondônia e o estado do Mato Grosso, tudo bom? Tudo bom, é muito prazer estar aqui junto com vocês, estou muito feliz de ter buscado parceria juntamente com o Walter Prado, e com certeza que nós vamos ter muito prazer em aplicar esse recurso que nós conseguimos através de parceria juntamente com ele e com certeza o meu povo vai ser com muita alegria que eu vou levar esse resultado para o meu povo, Cintalarga. Bom, o Raimundo já deu uma adiantada no assunto aqui, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre um projeto que está sendo desenvolvido na Reserva e agora parece que já foi concretizado aí, inclusive os recursos para que se materialize esse projeto, que na verdade é um centro de capacitação indígena. Fala um pouco mais sobre isso, Walter. Eu estive num dilema há pouco tempo, em que a minha filha foi fazer medicina em Rondônia, e eu ficava entre Rondônia e Goiânia e minha esposa falou, vamos morar em Rondônia. E eu fiquei um pouco, confesso que desanimado, mas chegando lá eu conheci, fiz boas amizades, e conheci a Reserva Roosevelt, a etnia Cintalarga, e passei a conviver com eles e ver que havia uma necessidade muito grande de preservação dessa natureza, dessa cultura, e como eu viajei por muitos países, a gente tem ótimos contatos, através da ONU e do ambientalista Célio Judson, eu fui convidado a ser o gestor de um projeto, através da Fundação Walter Prado, que leva meu nome, junto com o cacique Raimundo Cintalarga, e sua etnia, trazer, internar esse projeto, junto com esse recurso, para manter a etnia, a sua cultura, e sobretudo a reserva num todo. As águas, as cachoeiras, as árvores, e tudo que convive aí. Bom, Raimundo, primeiro fala para a gente aqui, para as pessoas conheceram um pouco da reserva. A reserva hoje conta com quantos índios? Hoje tem a população, em geral, Cintalarga, 3 mil índios. São 3 mil índios? 3 mil índios. Numa área? Pegando Rondônia e Mato Grosso. Entre o estado de Rondônia e Mato Grosso. E o que, hoje, qual que é a maior dificuldade na reserva, para a sobrevivência, tanto do desenvolvimento da própria tribo, quanto culturalmente falando? Olha, a maior dificuldade para o Cintalarga é tudo. Resumindo tudo, né? É tudo. Hoje, questão de hoje, só da riqueza dentro da floresta. Então, para mim, significa o quê? Não quer saber do índio, entendeu? Eu acho que o mais importante é o índio, que preserva aquela área. Então, não precisa ter, só olhando a riqueza que está dentro. Claro, e até porque eles estão aqui muito antes da gente, né, Paulo? Muito, muito antes. Milhares de anos, muito antes da gente. Na hora que Cabral chegou aqui, essa turma já estava aqui há muito tempo. Bom, resumindo, está sendo feito, vai ser construído, né, então, o centro de capacitação. E qual que é exatamente a função desse centro de capacitação? O interesse maior é trazer de volta para dentro da reserva aqueles índios que foram embora. Devido a essa dificuldade toda que a etnia sofre, eles procuram uma melhor vida na cidade, o que é um erro. Porque uma área de 2 milhões e 700 mil hectares, jamais o índio deveria sair dela. Porque a riqueza é muito grande. Agora, ele precisa de uma série de medicação, porque o vento traz enfermidades, é impossível. Numa área de 2 milhões e 700 hectares, existem cidades próximas, existem rios que passam. Então, é impossível que eles estejam isentos de ter uma adversidade, uma enfermidade. Então, eles necessitam de medicação, eles precisam de energia elétrica, não há. Precisa melhorar isso, já que existiu e existe a intervenção do homem. Esse centro tecnológico de capacitação indígena, o CTCI, ele estará presente em 18 etnias, em 18 estados brasileiros, a partir de janeiro. A etnia Cinta Larga, ela vai receber um recurso de 200 milhões de reais, já em janeiro. E inicia-se aí, já as obras, para desenvolver a agropecuária, onde vai estar capacitando o índio, a cuidar do gado, a tratar o leite e vender, fazer derivados do leite como queijo. A cultura de soja em pequenas áreas, para preservar, sobretudo, toda essa área. É plantio de café, já que a região favorece o café. Existem vários empresários da região que comprarão esse café. Arroz, feijão, milho, apinha, como chama a mandioca lá que vocês dão o nome? O cará. O cará, o iame. Então, uma série de construções, mas nós focamos no turismo. E estaremos divulgando isso em praticamente 20 países, para que venha turista de outros países, para visitar a aldeia, onde vai ter lá a construção inicia em janeiro, um hotel seis estrelas. É uma situação em que toda a construção ficará para eles, sob nossa gestão por 20 anos. E a partir daí, é a critério deles que eles estarão sendo capacitados para gerirem isso tudo sozinhos. Essa verba, ela é a União de onde? Essa verba de 200 milhões? Com o apoio da ONU de Fundo Perdida Internacional. Certo. Bom, e aí, Raimundo? Você que nasceu e cresceu naquela reserva, naquele lugar, o que você vê? Você como líder do Sintalaga, você como líder daquele povo, como você está vendo essa mudança e essa transformação através desse centro de capacitação? Olha, eu acho que é uma honra que eu tenho durante, quando comecei a devolver dentro da política, eu vendo a dificuldade tão grande dentro da comunidade. Então, a partir dali que eu comecei para buscar alternativa para esse povo. Porque quantos anos que a gente está tentando buscar através do governo, tudo da vida foi negado. Então, graças a Deus, através do Júnico, juntamente com o Valter Prado, e a gente está desenvolvendo agora a partir do janeiro. Então, é muito importante para a minha líder que meu povo vai reconhecer agora que eu vou ter o maior prazer em aplicar esse recurso com eles. Muito bom. Olha, é uma notícia fantástica. Espero que isso venha a trazer um pouco mais de alívio para a sobrevivência da etnia e, principalmente, que este recurso seja aplicado para a preservação da cultura, para a preservação do povo, para a preservação, enfim, das tradições de vocês e que isso não se perca. Porque uma coisa é muito fácil, você demarca a reserva e depois deixa o Deus dará. Você tem que ver que tem que ser feita a demarcação, mas tem que ser feita também toda uma infraestrutura, porque são seres humanos, são pessoas que são cidadãos brasileiros, que também precisam do mesmo que todos os outros brasileiros estão tendo acesso. Olha, primeiro, obrigado por você ter voltado mais uma vez aqui, Walter, e agradecer você por essa oportunidade, a gente está aqui em primeira mão, está falando sobre isso. E, cara, mais uma vez, felicidade para você. Satisfação é minha, um abraço ao povo goiano, ao Brasil e ao mundo que nos assiste aí pelo DMTV. E eu estou muito feliz que, em tão pouco tempo, nós conseguimos esse apoio internacional de preservar o maior diamante que está nessa reserva, a natureza, os índios e sua cultura. Armando, um abraço e leva aqui o nosso abraço também a todo o povo cintalaca. Ah, com certeza, estou muito feliz, né, porque estamos aqui e, com certeza, o meu povo vai ver que eu tenho mais vontade, que seja melhor para eles e eu estou muito, não tem como dizer que estou feliz. Muito obrigado. Bom, eu estou vendo aqui, ele está com um cocá na cabeça, só que é um cocá diferente, né, com as penas pequenas. Isso é feito lá na aldeia? É, isso aí é feito e só o cacique que usa. É só o cacique que usa esse? Só o cacique. Aqui que está a energia pura e a felicidade. Energia pura e a felicidade. Sim. E como é que é, só para encerrar, como é que é para as pessoas terem uma noção da importância de um lugar como aquele? Qual é a importância da natureza para vocês? Qual é a relação de vocês com a natureza e com um lugar tão belo quanto aquele? Olha, a natureza para nós, significante, é energia pura, que poder e limpeza, né, e saudável. Então, esse é muito grande poder que está dentro da reserva. Está aí. Sim, uma direção para você que está aí jogando lixo nas ruas, meu amigo. Você imagina se, a gente estava falando sobre o Inhofe agora há pouco aqui, né, ele, acho que está em Goiânia, só de passagem por Goiânia, está em Goiânia pela primeira vez. Mas você, imagina se você estivesse ali, passando naquela reserva, um rio parecido com os rios que nós temos cruzando Goiânia aqui, ou os rios mais famosos, tipo o Tietê. Você imagina que tragédia que seria, né? Daí a importância de preservar a natureza. Walter, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Raimundo. E a você, internauta, continuem ligados na nossa programação. Tchau, tchau, um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.